Grupo Slap Crew de Passive Fundo do Grande do Sul Coreografia O Que Não Mata Me Fortalece Coreógrafo Léo Costa No palco do FIH2 Grupo Slap Crew O Que Não Mata Me Fortalece 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 AXHADI, READY FOR ACTION! AXHADI, READY FOR ACTION! Agora o bicho vai pegar! AXHADI, READY FOR ACTION! AXHADI, READY FOR ACTION! AXHADI, READY FOR ACTION! AXHADI, READY FOR ACTION!